Fortes emoções no último capítulo da novela Além da Ilusão, dessa sexta-feira, 19 de agosto. Matias conseguirá se safar do manicômio judiciário, mas enfrentará um destino terrível de miséria e fome. Ele vai até revirar lixo para comer. Já Úrsula pagará por todo o mal que ela fez. Ela morrerá engasgada após roubar um pacote de pipoca de uma criancinha. Já Joaquim vai encontrar uma nova vida em São Paulo, ao lado do pai biológico. Ele se tornará vendedor de uma loja de tecidos. Antes disso, ele cumprirá quatro anos de prisão, como cúmplice do assassinato de Abel. Emília também passará cinco anos na cadeia pelos golpes com Enrico. Mas dará volta por cima e se tornará uma estrela de rádio. Davi estreará um show de mágica após uma passagem de cinco anos. Olivia terá adotado duas crianças com Tenório. Eugênio terá se casado com Violeta e também adotado uma menina. Letícia terá no colo um bebê de um ano, filho de seu casamento com Bento. Lorenzo surgirá com uma nova namorada. Heloísa, depois de ter passado um tempo em Londres, aparecerá com Leônidas, já médico formado. Arminda estará esperando um bebê de Inácio. E Isadora estará grávida de cinco meses da pequena Rosa.